O que você acha de conhecer uma fonte com tutoriais, manuais e dicas de como você pode hospedar o seu site e até trabalhar com o WHM e o C-Panel? Vem comigo, que é isso que eu vou te mostrar hoje. Fala, Techers! Como vocês já sabem, a HostGator é uma apoiadora aqui do TechZoom. Por isso, eu sempre tento trazer os melhores conteúdos sobre hospedagem de sites e também de aplicações web. E hoje, eu quero mostrar para vocês uma fonte de tutoriais e informações que a HostGator disponibiliza para seus clientes. Nesse local, você encontra tutoriais de como utilizar o WordPress, encontra informações de como utilizar uma hospedagem, seja ela VPS, servidor dedicado ou até mesmo compartilhado, uma hospedagem compartilhada. Além de um monte de outras informações sobre o C-Panel e o WHM, que é um painel que você utiliza para administrar uma VPS ou servidor dedicado. E essas informações são incríveis. Para quem está começando agora, ou até mesmo para quem já conhece um pouco de hospedagem, é sensacional, porque é tudo muito fácil de entender e tem dicas incríveis, que vai até dos primeiros passos de como você hospedar o seu site, até como você configurar o seu DNS ou o seu domínio. E sempre utilizando ali uma linguagem simples de ser entendida. Por isso, esse conteúdo é essencial, caso você esteja querendo ou buscando uma empresa para hospedar o seu site ou até mesmo aquele seu projeto muito poderoso. Porque a HostGator tem desde aquela hospedagem mais simples até uma VPS ou um servidor dedicado com milhares de recursos. Por isso, eu recomendo que você veja esse vídeo até o final, porque tem coisa muito bacana que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o centro de conhecimento da HostGator. Então, em uma página só, você tem links para as mais diversas informações de como você pode hospedar o seu projeto ou até mesmo o seu site ou blog. Então, ele é separado por temas, por tópicos. Você tem os primeiros passos, você tem informações sobre a sua conta, você tem informações apenas sobre o cPanel, sobre os produtos e informações técnicas que a HostGator disponibiliza. Então, os produtos que ela disponibiliza e as informações sobre esses produtos. Você tem também uma parte onde fala apenas de domínio e DNS, como que você cria o seu domínio, como que você configura o DNS do seu domínio. Então, isso é muito importante. Você também tem uma parte de configuração de e-mails, outra sobre o criador de sites que a HostGator disponibiliza para usuários e clientes que não têm conhecimento de HTML, CSS, JavaScript. Então, eles têm uma ferramenta que te ajuda a criar o seu site de forma visual. Aí, ele tem também uma parte que eu acho muito legal, que é apenas sobre o WordPress. Então, tem muita informação bacana aqui, caso você queira utilizar o WordPress e está conhecendo ele agora ou não sabe muito bem o que fazer, ele te mostra aqui, nessa base de conhecimento da HG, da HostGator, ela te dá um tutorial ali, algumas dicas, de como você pode fazer determinadas coisas dentro do WP. Essa parte de WHM também é muito importante, porque, como eu falei ali na introdução, é o painel onde você gerencia a sua VPS e também o seu servidor dedicado. Dentro do WHM, você pode criar novos domínios, você pode criar novas contas, você tem um monte de recursos bem interessantes. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu vou deixar aí no card que fala sobre VPS na HostGator e eu dou uma visão de WHM. Eu recomendo muito que você veja esse vídeo. Tem também a parte de especificações dos servidores. Então, isso é muito legal. São os sistemas operacionais que a HG utiliza, quais sistemas operacionais você pode escolher na hora de comprar ou de assinar ali o seu plano de hospedagem. Isso é importante. Outra coisa que eu acho muito legal é a parte de segurança, porque tem aqui tutoriais, informações, manuais de como você pode trabalhar melhor a segurança da sua hospedagem. Isso é essencial para manter o seu projeto ou seu site no ar. Eu recomendo muito que você acesse essa aba de segurança sempre que possível. E aqui também tem algumas coisas sobre ferramentas externas. Aqui você vai saber sobre banco de dados, sobre o Google, como que você utiliza ferramentas do Google no seu projeto. Fala também sobre o Cloudflare e o WHMCS. Então, tem um monte de coisa. Inclusive, FTP, eles te dão dicas de como utilizar o FileZilla com a sua hospedagem para você transferir os arquivos do computador para o servidor. Olha só que legal. Tem aqui também Joomla e Magento. Isso é muito bacana, porque como que você configura, como que você ativa o HTTPS do seu site Joomla? Eles têm aqui essa informação. Então, você acessa. Tem um tutorial aqui com imagens, onde você acompanha todo o processo, já olhando ali para o cPanel ou para o painel de controle da hospedagem. E com isso, você consegue fazer sozinho. Não precisa nem do suporte. Você não tem que abrir um ticket, esperar lá o SLA, esperar o tempo que eles têm para responder, para depois você fazer. Você vai lá, encontra o que você está procurando e já faz na hora. Por isso que essa base de conhecimento é essencial. E por isso que a HostGator está de parabéns, porque ela mantém uma base aqui gigantesca. Você encontra praticamente qualquer coisa ou qualquer dúvida que você tenha, não só sobre a hospedagem, mas também de ferramentas e gerenciadores de conteúdo, como o Joomla e também o e-commerce, essa plataforma de e-commerce Magento. Só para você ter uma ideia de como essa base de conhecimento é muito boa, eu vou entrar aqui no WHM e vou ver o que ele tem. Então, a primeira coisa, o que é o WHM? De repente, você nunca ouviu falar nisso e está querendo ter uma VPS ou um servidor dedicado, onde você pode hospedar qualquer coisa, sejam projetos grandes, gigantes, ou até aqueles médios e menos poderosos. Mas o legal do WHM é que ele te dá um painel completo para você gerenciar a parte da infra. E tudo que está atrás do seu servidor, você gerencia no WHM. Então, é importante que você veja o que é o WHM, para que ele serve, e também tem aqui algumas coisas de como utilizar ele. Como você configura a zona DNS, como que você faz o backup ali do seu projeto, do seu site, da sua aplicação. Então, ele te mostra aqui também, e sempre de forma simples, porque você tem ali um passo a passo, inclusive com imagens, e no final, você consegue fazer aquilo que você está querendo. Fora toda essa base de conhecimento, esse monte de tutoriais, você também tem aqui informações de como entrar em contato com o suporte online, ou com o pessoal de vendas, ou como criar um ticket, como fazer parte do pessoal de afiliados, de repente está querendo ganhar dinheiro indicando a HostGator. Então, está tudo aqui, nesta base de conhecimento. Eu vou deixar a URL aí embaixo no link, recomendo que você acesse, porque tem muita coisa bacana. Se você está na dúvida, se assina um plano de hospedagem na HostGator ou não, eu acho que essa base de conhecimento já vai ser um ponto positivo aí para a sua decisão. Porque olha só, você não precisa enviar um ticket de suporte. Muitas das vezes, ou a maioria das vezes, você vai encontrar aqui nessa base, tudo o que você está precisando. E isso é sensacional, porque é tempo, né? Tempo é dinheiro. Então, se você consegue encontrar a solução do seu problema ali em questão de minutos e não horas, olha só quanto tempo você ganhou. Inclusive, se você ficou interessado e quer conhecer todos os planos de hospedagem da HostGator, dá uma olhadinha no link aí embaixo na descrição, que você vai para uma página onde você, Taker, tem desconto especial. Olha só que maravilha, hein? Muito bom, hein, Taker? Essa base de conhecimento da HostGator é sensacional. Você vai atrás do que precisa e resolve em minutos. Isso que eu achei demais. Tem coisa aqui que eu encontrei que eu estava também com dúvidas e acabei aqui, enquanto eu estava fazendo o vídeo, acabei sanando ali, acabei encontrando a resposta para a minha dúvida. Então, isso aqui, né? Essa base de conhecimento é indicada tanto para as pessoas que estão começando agora, até para aquelas que já trabalham na área, já são programadores, já são DevOps, já são pessoal de infra, porque a gente nunca sabe tudo. Ou, às vezes, a gente até sabe um monte de coisa, mas acaba esquecendo. Então, é importante ter uma base de conhecimento, é importante ter um local onde a gente possa fazer uma pesquisa rápida e encontrar a solução daquilo que a gente está precisando. Por isso que eu achei legal trazer esse vídeo. Como eu já falei, tem todos os links aí na descrição, inclusive se você quiser assinar um plano de hospedagem com desconto. E eu espero que você tenha gostado demais desse conteúdo. Por isso, não esqueça de curtir e compartilhar o TecCast e, claro, assinar o canal do TecZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí